Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Brasil das Gerais. No programa de hoje vamos falar sobre depressão na terceira idade. Você sabia que esta é a doença que mais atinge os idosos? Pois é, cerca de 11% das pessoas com depressão tem entre 60 e 64 anos. E o número de casos cresceu com a pandemia. Vamos falar sobre isso? O BG está começando. A medida que a idade avança, os problemas de saúde também costumam ser mais frequentes. Além disso, as limitações comuns ao envelhecimento e a diminuição das metas de vida podem gerar quadros de depressão entre os idosos. A última pesquisa nacional de saúde, realizada em 2019 pelo IBGE, mostrou que a depressão atinge cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos, sendo que 10 a 15% dos idosos têm a doença em sua forma grave. E essa vulnerabilidade cresceu ainda mais com a pandemia. Segundo o relatório da ONU, a sobrecarga no sistema de saúde, o isolamento social e os riscos maiores da COVID fizeram aumentar os casos de depressão em pessoas na terceira idade. Para falar sobre tudo isso, convidamos a doutora Soraya Issa, que é geriatra e psicanalista, e a Silvia Regina Dias, que é psicóloga clínica, comportamental e sistêmica. Olá, muito bem-vindas, muito obrigada pela presença aqui no IBGE. A gente agradece muito. E para a gente começar, doutora Soraya, explica melhor o que é a depressão e por que ela é tão comum nos idosos, quais as causas? A depressão, eu vou falar de um modo geral. Depressão, gente, não é tristeza, simplesmente. A depressão é um conjunto de sinais e de sintomas que tem a genética como sendo um fator preponderante, mas o meio ambiente também. No idoso, que nunca manifestou uma crise depressiva, um episódio depressivo, então a gente não leva tanto em consideração a genética, mas sim o meio ambiente. Então, quais são os fatores do meio ambiente que seriam? A pandemia foi um fator que é o isolamento. E você disse muito bem que aumentou o percentual de idosos que no isolamento também ficaram mais deprimidos. Imagina o isolamento dentro de casa, 13%. Imagina o isolamento numa casa de repouso ou asilo. Eu não tenho o menor preconceito de dar o nome de asilo. Eu aprendi a geriatria em asilos. E aí, o que acontece? Ali está afastado da família, sem o contato. E outra coisa, o perder também o papel na sociedade a partir do momento que vem a aposentadoria. Então, perde-se também a autoestima, a confiança em si e a propriedade de resolver os próprios negócios e a própria vida. Então, essas são as principais causas. Não abandono a genética, mas na terceira idade seria o meio ambiente o fator mais predominante. E Silvia, quando os idosos mostram sinais de depressão, quais os sintomas e como que a gente pode ficar atento a eles? Então, completando também o que a doutora Soraya falou, a gente pode olhar também muito a história familiar de cada idoso. Vamos colocar assim. E com a pandemia houve realmente essa restrição social, mas quando o idoso mora com alguém, com algum familiar, e até mesmo na própria instituição, observar muita alteração de comportamento desse idoso. Esse idoso pode ficar mais, se isolar mais ainda dentro de um ambiente familiar ou social. Aprender uma aparência realmente de uma tristeza, mas como a doutora Soraya falou, não é simplesmente uma tristeza porque meu time perdeu, porque eu não vou ter aquela comida que eu gosto. É uma tristeza profunda da alma e isso as pessoas mostram no próprio visual, no próprio rosto. A questão de alteração de alimentação também. Alguns diminuem muito a alimentação, outros comem além do necessário, né? Essa sensibilidade excessiva. Tem também alguns que conseguem falar dos seus sentimentos, mas há aquelas pessoas que não conseguem falar dos sentimentos. Então, ela pode traduzir isso de uma maneira mais agressiva, mais irritadiça. Então, são vários os comportamentos que antes uma pessoa tinha um hábito e aos poucos ela vai mudando até que esse novo comportamento se torne um hábito. Então, é importante a gente prestar atenção nessas pessoas que estão em processo de desenvolvimento, de uma depressão, sem que seja já ao longo dos anos ou instalado naquele momento, porque através da pandemia houve muitos casos, né? Que eu falo assim, ah, mas é a primeira vez que eu estou tendo, é a primeira vez que meu pai está assim. Então, é importante a gente observar muito o comportamento deles, a alteração de comportamento. E, Soraya, como é que é feito esse diagnóstico? Ele é clínico, então? Sim, porque nós não temos, tá? Ainda, quando você tem um diabetes, faça pra mim a glicemia, faça a glicemia mesmo em casa, no glicosímetro, eu tenho ali imediatamente um diagnóstico, talvez, que nunca tenha sido feito. Mas depressão é através da conversa, é através da sintomatologia. Então, essa tristeza da alma que a Silvia mencionou muito bem, essa tristeza, ela aparece no rosto do paciente. Ele fica mais abatido, você olha pra ele, ele não existe nele vontade, vontade de reagir, vontade de lutar. Então, vamos imaginar que seja num asilo que o paciente esteja. Então, aumenta-se muito mais a incidência da depressão. Passa de 15% de dentro de casa para 30%. E se ele estiver num hospital em que ele precisa, por exemplo, tratar de uma desidratação, ficar durante um tempo pós-AVC, aí já passa pra 50% a incidência de pacientes com depressão grave. De moderada a grave. E Silvia, como a Soraya disse, a aposentadoria e a perda desse sentido da vida, né? Esse brilho no olhar, costumam ser, então, um gatilho para a depressão? Quando a pessoa se sente ali sem utilidade mais profissional e pra vida em geral? Sim, então, a aposentadoria, quando ela se concretiza, né? Ela torna-se um dos gatilhos para a depressão. Porque muitas pessoas, elas se programam para este momento da vida, né? Quando eu aposentar, então gera-se muita expectativa com relação à aposentadoria. O que eu vou fazer, eu vou ser feliz, eu vou comprar um carro, eu vou morar na praia, eu vou cuidar dos meus netos, eu vou viver plenamente. Isso é do ser humano, né? É uma frase clichê, assim, quando eu aposentar... Mas a pandemia nos ensinou isso, e eu gosto de reforçar, a vida, ela é completamente inconstante. Então, quando se concretiza a aposentadoria, a pessoa, muitas pessoas chegam de frente com a realidade, quer seja financeira, não se aposenta financeiramente, igual estava se esperando, aquela tal felicidade, tal fé, né? Os amigos que eu vou encontrar, eles estão talvez em outros projetos, a família também. Então, são várias pequenas decepções que a pessoa aposentada, que está se aposentando, ela enfrenta, ela precisa enfrentar a realidade e muitas vezes não sabe como lidar com isso. Então, se instala um dos gatilhos, essa questão da aposentadoria e a perda do sentido da vida, que a doutora Soraya falou muito bem, e a depressão é isso, a perda do sentido da vida, essa vida não faz mais sentido. São muitas as expectativas, né? Que a gente vai acumulando aí ao longo do tempo, que muitas vezes não se concretizam. Aí é hora de dar aquela parada e repensar tudo. Vamos ouvir agora a Lenice Morissi. Ela conta como a depressão fez com que ela desse uma guinada na vida. Olha só. Trabalhei muito tempo como fotógrafa, em 2017 eu fiquei viúva e veio a depressão. Eu tive que buscar ajuda, comecei a terapia com o apoio dos meus filhos. Em seguida, voltei a trabalhar, fotografar e chegou a pandemia. Tive que fechar meu estúdio e pensar em me reinventar. Ocupei a minha mente. Hoje eu tenho um ateliê de costura. Eu trabalho, voltei a estudar esse ano, estou fazendo moda online, totalmente online. E eu deixo aqui uma mensagem para as pessoas que estão passando pelo que eu passei. Muita força de vontade, não pensem no futuro, vivam agora, vivam o presente, sigam em frente e vamos vivendo. Tem muita coisa boa para acontecer. Um beijo a todos. É isso aí, um beijo Lenice, obrigada por compartilhar sua história com a gente. A Lenice criou o próprio negócio e tem a ideia de fundar uma ONG para ajudar idosos com depressão. Soraya, se reinventar é fundamental nesse momento, para a pessoa encontrar uma nova forma de se sentir útil, um novo sentido para a vida. Exatamente. Isso, dentro do nosso cérebro, sob o ponto de vista anatômico e funcional, fisiológico, chama-se neuroplasticidade. Então, alguns neurônios com o passar da idade vão sendo destruídos. Mas não quer dizer que você está na terceira idade, que você vai ficar demenciada. A menos que você tenha uma herança genética para desenvolver um Alzheimer ou um outro tipo de demência. Mas mesmo assim, eu vejo pessoas que quando elas têm um apoio muito grande da família e que elas saem de um quadro depressivo, elas vão em busca da vida. Então, várias coisas vão borbulhando no nosso cérebro. A palavra que eu consigo definir seria essa. Sabe? Mais energia, mais vida e mais ação e atitude. A gente vai mostrar, inclusive, mais exemplos de pessoas que passaram pela depressão e estão conseguindo dar a volta por cima, acima dos 60 anos. Mas eu tenho que chamar agora aquele rápido intervalo. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta conversando hoje sobre depressão na terceira idade com a doutora Soraya Issa, que é geriatra e psicanalista, e com a Silvia Regina Dias, que é psicóloga clínica, comportamental e sistêmica. A gente encerrou o bloco passado contando um pouco da história da Lenice. E a gente recebeu aqui outra história que também ilustra uma mulher acima dos 60 anos que também está conseguindo ressignificar a sua vida. É a Maria da Conceição. Ela trabalha há quase duas décadas na mesma empresa e conseguiu se manter ativa com o apoio dos colegas e dar uma dica para os idosos que também querem continuar trabalhando. Vamos ver. É muito gratificante. E eu tenho... Eu sou muito respeitada, sou acolhida pelos meus colegas e tenho 17 anos que eu trabalho aqui na empresa, de carteira assinada. Gostaria muito que todos os idosos tivessem a chance de trabalhar em uma empresa tão humana e respeitada como é o Laboratório São Paulo. Quem quiser mandar o currículo pode mandar por e-mail e trabalhar conosco. Obrigada, Conceição, pelo depoimento e pela dica que você trouxe para a gente. Silvia, como a Conceição disse, o apoio dos colegas, as amizades também são fundamentais nessa hora. Família, amizades, quem sabe até um relacionamento amoroso. Exatamente. Exatamente. Eu fiquei muito, assim, comovida até com o depoimento da Conceição e da Lenice. São dois exemplos que a gente tem, né? A primeira, a Lenice falando que ela trabalhava, depois ela passou por uma perda difícil, veio a pandemia e ela se reinventou, ressignificou. O trabalho manual, gente, ele é fantástico, porque ele faz, traz para a gente a oportunidade de resgatar a nossa história. Então, ela começou a costurar, falando dos momentos que ela lembrou, né? E já a Maria da Conceição, né? Super ali envolvida com o trabalho, você vê que ela tem um carinho e tem um amor pelo que ela faz. E esse apoio, tanto no primeiro exemplo, que teve o apoio familiar dos filhos, né? E tanto na Conceição, que tem essa rede de apoio de amigos, família, pode ter um companheiro, um namorado, alguma coisa que dê prazer, é fundamental para que a pessoa comece a sair do processo de depressão. Então, são dois brilhantes exemplos que é possível, sim, a gente modificar a nossa vida nesse momento de dor, de dor da alma. Gosto de repetir, da dor da alma e passar para uma vida mais plena. E a Conceição trabalha na área da saúde, né? Que foi importantíssima aí nesses dois anos de pandemia. E por falar em saúde, Soraya, quando os tratamentos têm que ser medicamentosos, como saber aí a hora de entrar com o antidepressivo, com o remédio para dormir e como procurar esse tipo de ajuda? Bom, essa ajuda só virá do médico, porque só o médico é permitido a prescrição. Embora exista muita alta medicação, muito alta medicação e também aqueles vizinhos, aqueles amigos, os familiares, tome isso que vai ser bom pra você. Como fazer? Eu sempre acho o seguinte, na questão da depressão do idoso, existe a presença muito da dor. A dor está associada ao processo depressivo e hoje é uma das manifestações, sabe? O idoso que queixa às vezes de dor abdominal. Dor no corpo. Às vezes, dor no corpo, mas assim, muito dor abdominal, diarreia, pode ter esse tipo de sintoma também. Sintomas de falta de ar por causa da angústia que a própria depressão causa. A somatização disso é que leva na presença desses sintomas. Medicação a ser usada, eu primeiro analiso se eu estiver correta, se tiver certo diagnóstico pra mim, o que com o tempo de trabalho fica muito mais fácil pra gente identificar. Então, eu já entro com a medicação e aviso à família ou aos cuidadores de cada caso que o antidepressivo não faz efeito imediatamente. Não. Ele leva um tempo pra fazer efeito. E hoje nós temos antidepressivos que agem mais rápido. Então, a partir de 15 dias, a gente já tem um alívio de sintomas de dor, inclusive, que é a grande preocupação. E cada caso é um caso, né? A gente tem que respeitar cada história, cada histórico de cada paciente, né? E cada... A forma com que cada um tem de lidar aí com a sua dor, né? Respeitando também esse momento. Até mesmo de aceitar, cada pessoa precisa aceitar o seguinte, eu estou deprimido e eu preciso tratar. E não adianta falar assim, ah, eu não quero tomar o antidepressivo. Eu sempre deixo claro, se você não tomar o antidepressivo, a sua depressão vai evoluir e eu não sei onde ela pode chegar. Porque existe um índice também aumentado de auto-extermínio em idosos. Verdade. E Silvia, como a terapia pode ajudar nessa hora? Ou seja, além de um tratamento medicamentoso, é fundamental um acompanhamento psicológico, certo? Correto, Patrícia. A medicação que é dada pelo médico, né? De preferência o médico especialista nessa questão, né? Ela vai tratar por sintomas. Aquilo que o paciente, o idoso está revelando no momento. É uma diarreia, é uma dor no estômago, é uma dor de cabeça que não para. Então, ali a medicação vai ajudar nos sintomas. E a psicoterapia, né? A procura de um psicológico vai ajudar essa pessoa a lidar com esse momento dessa doença. Porque, como a doutora Soraya falou, é importante a aceitação. E também a promover, a planejar novas ações diante da vida. Mesmo que a pessoa esteja nesse momento de envelhecimento. Há muita coisa para se fazer. Então, a gente, nós como psicólogos, a gente propõe muitas atividades terapêuticas, lúdicas, né? Convívio social, envolve toda a família. Então, existe a psicoeducação também para os familiares. Para eles saberem em que momento essa pessoa está, em que momento essa família está também. Então, é imprescindível esse casamento do médico com o psicólogo, né? Do psiquiatra com o psicólogo, do geriátrico com o psicólogo. Porque juntos eles vão proporcionar, elaborar um tratamento de melhor qualidade para esse idoso. É um tratamento multidisciplinar, né? Antidisciplinar, não envolve só eles, envolve terapia ocupacional também. Pode envolver fisioterapeutas. Hoje a gente tem a medicina integrativa, né? Com yoga, com meditação, com arteterapia. Tem uma vasta, assim, opções para a gente poder melhorar a nossa vida. Não só na fase, né? Do envelhecimento, mas em todas as fases. Mas como nós estamos tratando aqui do envelhecimento, É um tratamento multiprofissional, sim. E é bom que esses profissionais, sim, interajam, interajam com a família, interajam com o próprio paciente. Com certeza, o resultado sempre é o melhor. E, gente, mais uma história chegando aqui. A Marlene Mendes é escritora e foi pelo caminho do voluntariado que ela conseguiu driblar a depressão. Um belo dia, você se olha no espelho e descobre que já chegou na terceira idade. E ela vem acompanhada de dor no joelho, dor na perna, dor nas costas. Sem contar que a gente já está aposentado, os filhos não moram mais conosco. Aí pode vir a tristeza, a solidão e talvez até uma depressão. Sabe como que eu dei uma virada na minha vida? Através do trabalho voluntário. Eu descobri, através do trabalho voluntário, que eu posso ser útil para as pessoas. Que eu posso fazer o bem para elas. E isso mudou muito a minha vida. Porque a gente não faz nada pelo outro. A gente faz, é por a gente mesmo. Então, se você está nessa situação, procure um trabalho voluntário para você. Você vai se sentir muito bem. Você vai se sentir útil. Você vai preencher o seu tempo. É muito bacana fazer um trabalho voluntário. Bora lá! Obrigada, Marlene, por compartilhar sua história com a gente. Parabéns pela iniciativa. Voluntariado é um caminho lindo, né? E muito gratificante. Gente, recebemos depoimentos de três mulheres e nenhum homem quis falar. Por que isso acontece, Soraya? E eles falam menos sobre depressão e tem mais dificuldade de lidar com isso? Tem. Tem muita dificuldade. O homem, a cultura nossa, muito machista, ela sempre valoriza muito o homem enquanto saúde, força, domínio, sedução, atitude. Então, eles só conseguem, não é só, mas a maioria consegue lidar com ganhos. As perdas são difíceis para eles lidarem ao longo de uma vida. Imagina na terceira idade, quando já é mais difícil para eles, porque já não estão mais produzindo de uma maneira assim, com recompensa pecuniária. Ou seja, recebendo o salário pelo trabalho. Então, eles se sentem diminuídos. Isso é realmente difícil para eles. Então, vai uma dica para os homens aqui. Eu gostaria de incentivar a todos que se identificaram com o nosso trabalho aqui de conversar com todos para poder falar sobre a depressão. Então, quando sentirem qualquer um dos sintomas que foram ditos, procurem ajuda, por favor. Nós estamos querendo evitar complicação. É que a depressão, ela se avance e chegue num processo que fica muito difícil reverter. É uma fragilidade que os homens normalmente têm mais dificuldade de demonstrar. Mas depressão, gente, não escolhe gênero, não escolhe idade, não escolhe classe social. Todo mundo aí está sujeito. Todo mundo. Uma crença também que os homens têm, que depressão tem que tomar remédio. E se eu tomar medicação, eu não vou funcionar mais. Então, eu estou falando da sexualidade, da parte sexual. Então, existe um preconceito com relação a isso. Então, se você que está nos ouvindo, quer saber mais, procure um médico para saber qual o melhor tratamento. Hoje, existem várias medicações que não atrapalham a questão sexual, da relação sexual. Tudo é possível para poder a gente fazer um tratamento de depressão. Homens e mulheres. Passa muito pelo autoconhecimento, né? Para a gente buscar aí mais propósito, mais qualidade de vida e essa sensação de bem-estar, nem que seja um dia de cada vez. Muito obrigada, viu? Soraya, Silvia, é um prazer recebê-las aqui para a gente conversar sobre essa reflexão tão importante. Eu posso só deixar uma frase que completa o que você falou aí, Patrícia. Então, eu posso me sentir incomodada por alguma coisa do meu passado. Eu posso sentir apreensivo pelo futuro. Mas é só agora, no momento presente, que eu consigo modificar a minha vida e o meu estado de ser. Ai, que lindo. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu tenho que aplaudir, porque é isso também. Recebê-las. Obrigada a você de casa também pela companhia. Se cuide, se ame. Um dia de cada vez, estamos juntos. Amanhã tem mais um BG inédito para você. Um grande beijo e até lá. Tchau. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí